Clash of Clans Dicas, o Visite Agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou abrir um baú gigante É isso daí, depois de muito tempo de espera Eu recebi o meu primeiro baú gigante Cara, e foi com esse deck Com corredores, com aqueles goblins Do barril muito louco É, o Fireball Os servos, os goblins lançadores Arqueiras, teslas E a cabana de goblins Então eu quero saber Antes disso vamos abrir alguns outros baús Ganhar umas moedinhas aqui bacanas Foguete Foguete é bom, eu curto moleque O choque, eu não tô atualizando por enquanto Mas já vi que ajuda bastante É, vamos abrir agora uma coroa de ouro Esse baú de coroa de ouro É, alguns ouros pra mim Gemas E agora, morteiro Eu não tô utilizando morteiro, mano Mas vamos lá Cabana de bárbaras Esse era legal também Mais choque Puta que pariu, né? E aí uma lendária É uma peca Legal, hein? Legal Uma peca é legal, hein, mano? Uma peca é bom Vamos lá Eu quero abrir mais um Eu quero abrir o meu gigante Vamos lá Eu quero abrir o meu gigante O que será que vem nela, rapaziada? Cara Vamos lá 1475 de ouro Que top, mano Muito bom Isso ajuda demais, hein, rapaziada? Muito bom Eu tava esperando isso Oh, um balão, mano Um balão 21 coletores de lixê Morteiro, mano 186 morteiros, mano Que que eu vou fazer com 186 morteiros? Ah, mano Puta merda Bom Vamos lá, né? Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, né, rapaziada? Então é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês agora Como tá sendo E como foi a batalha Que eu disputei Pra poder ganhar Esse baú gigante Que foi, ó Foi muito legal Muito legal, rapaziada Aí, Supercell Não me venha com papagaiadas, mano Porra, moleque Eu pensando que ia vir um golem Ah, mano Tá louco Vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Como foi essa batalha aí Eu disputei com esse doido aí Que eu nem sei o nome dele Nem sei o nome desse maluco, mano Cê é louco, brother E aí eu coloquei ali Minha cabaninha de goblins Aqui embaixo E aí Soltando os goblins Aos poucos Ali, ó Já coloquei uma defesa ali A minha tesla Que é muito chato, rapaziada É muito chato Tenho certeza Quando você recebe Você tá numa batalha O cara coloca uma tesla Você fala Puta Que pariu, mano É isso aí mesmo que a gente sente Rapaziada O cara ali veio com aquele esqueleto gigante Que é chato pra porra Tira 800 Mas, cara Se preocupem Uma dica Dica do Bruno Bruno Diqueiro Se preocupem com o que vem atrás Do gigante Desse esqueleto gigante O que vem atrás dos goblins Porque isso é o que vai dar dano na sua vila Na verdade Esses daí Esses tanques Eles vêm pra chamar atenção E aí o que vem por trás Normalmente o cara coloca um mago Um corredor E eles é que vão dar dano na sua torre E vão atrapalhar você demais O outro você vai conseguir destruir Mas na hora que você destruir Você vai tomar o dano dele ainda E ainda o cara vai meter muito dano por trás Com os magos Então, primeiro destrói os magos Depois arrebenta o tanque O esqueleto gigante Os goblins Você tá vendo aqui O cara insistindo aí no esqueleto gigante E eu coloco a tesla Pra chamar a atenção dele aqui pro meio E ó, o que ele faz Solta os corredores por trás Porque ele que vai acabar com a minha tesla E aí com isso Ele colocou também um mago Aí atrapalhou tudo Imagina que loucura Eu consegui matar ali o corredor Porque ele tava no meio Das minhas duas torres Então Eu consegui fazer ele tomar bastante dano Ele soltou ali alguns bárbaros Você vê que ele vai mesclando Os locais Onde ele vai atacando Isso daí é pra deixar a gente Meio confuso Se preocupando com defesas Em um lado E aí o cara vem com tudo No outro Metendo um contra-ataque forte Então tem que ficar ligado Que isso daí também Ó, você viu ali ó Ele já puxou pro outro lado Eu em contrapartida Como eu já tinha destruído O da esquerda dele A torre da esquerda dele Eu continuei por aquele lado Soltei até minha cabana de goblins Do lado direito Pra poder destruir ela E soltei a também A minha tesla Pro lado direito Por quê? Porque a torre do lado direito Minha É onde ele conseguiu dar mais dano Então provavelmente Ele vai vir atacar Nesse lado também Então eu tô me protegendo mais Nesse lado Isso eu costumo fazer bastante Oriento vocês também É uma dica pra vocês Ó o Bruno Diqueiro de novo aí É isso daí rapaziada E aí normalmente O cara vai atacar Onde ele tá com uma torre Com menor vida né E aí eu coloquei Uma segunda tesla Isso é muito bom Uma tesla atrás da outra Porque a primeira Começa a tomar dano Mas a segunda também Tá batendo na tropa E aí você consegue Se defender melhor Os dois lançaram O barril de goblins Ao mesmo tempo E agora vamos ver Eu vou conseguir destruir Aquela lá Vamos lá Sete segundos pra acabar Agora é a hora de finalizar Com um Fireball Muito top Rapaziada E foi assim Que eu ganhei O meu baú gigante Vamos ver se na próxima Eu tenho mais sorte Então é isso daí rapaziada Se inscreve no canal Deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto Um abraço Fui Tchau 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 Tchau